Galera, papo sério, vai vir uma atualização muito, mas muito secreta do PKXD, mas muito secreta mesmo, tá? Uma atualização tão secreta que vai mudar totalmente o jogo, isso mesmo, tudo que tá aqui vai ser alterado Vocês vão jogar de outra forma no PKXD, ficou curioso, né? Então bora pro vídeo E aí pessoal, aqui quem fala é o Router, meus caras, e hoje é o momento assim que, cara, você, ó, aumenta o volume, na moral Na moral, aumenta o volume agora, aumenta o volume bem pra escutar bem o que eu vou te falar Porque, cara, o PKXD vai mudar totalmente, totalmente, cara, vai mudar tudo Tudo como você imagina que é o PKXD hoje, ó, lembra bem, hein? Jogou hoje? Já jogou hoje? Comenta aqui se você já jogou PKXD hoje E comenta aí, porque, cara, o PKXD vai mudar totalmente a mecânica dele Como assim, Guter, calma Calma lá que eu já vou explicar Bom, mas antes, quero agradecer a todo mundo aí que vem me acompanhando aqui no canal Vem me acompanhando há muito tempo aqui no canal, já fazem mais de dois anos, né? Vai fazer... Não, vai fazer dois... Vai fazer dois anos, cara! Daqui a pouco o canal vai fazer dois anos, cara Não, eu vou fazer um especial Vou fazer um especial de PKXD aqui Já, já vai sim Vai ter uma live e eu vou estar marcando ela, hein? Então fica ligadinho aqui e se inscreve, cara Se inscreve porque eu vou fazer um aniversário bem legal de canal aqui, tá? Vamos lá! Eu queria falar uma coisa rapidinha pra vocês sobre os códigos, galera Tem código rolando aqui no canal, tá? Dá uma olhadinha ali que tem muito código rolando aqui Da armadura da gravidade, meu cara Não perde, não perde Vamos lá, galera Aqui no PKXD ele atualizou várias vezes, né? Tipo assim, muita coisa Bom, pra quem sabe, né? Vamos começar lá da casa aqui Bom, a primeira ilha aqui foi a que menos mudou E agora mudou Temos agora... Nossa, olha a casa Casa tem garagem agora no PKXD Temos garagem no PKXD O que mais? Temos veículos, temos skates, né? Tem moto, tem bicicleta, tem patinete, tem monociclo também Também temos agora pista de manobra Cara, sério Quem jogou o PKXD de 2021 ou 2022 2020 2021 Não sabe como é jogar o 2022, cara Que tá muito difícil, gente Bom, também temos agora O que chegou, né, galera? O que foi mudando Uma lojinha aqui na praia Temos isso aqui na praia também Isso aqui eu não entendi ainda Por que disso aqui? Eu não entendi PKXD, me explica, por favor Também temos agora Uma loja De automóveis aqui no PKXD Isso foi a seleção mais recente, né? Também temos a casa aqui Mas a casa aqui É um detalhe Porque ela só entra aqui Mas vamos lá Também teve a chegada Das caixas secretas Aqui nessas caixas secretas Secretas, secretas, né? Que não é tão secreta Porque elas estão pra comprar Também chegou Pássaros É, agora a gente tem Pet que voa no PKXD E não para por aí Mas vamos lá Tudo isso eu sei, Guter Mas o que vai mudar, cara? Bom Vamos lá Vamos lá Vamos lá que no PKXD A gente consegue comer coisas, né? Não é tipo assim Ah, vamos lá comer um sorvete Vamos lá comer um sorvete agora A gente pode chegar aqui Pedir Um sorvetinho Eu vou pegar um sorvete de De pistache, não De morango Chocolate Eu gosto de chocolate Comenta aqui Agora eu quero saber Fiquei curioso Comenta aqui O que você mais gosta de sorvete Se é de chocolate Morango Não, melhor Comenta o seu sabor predileto Mais fácil Bom A gente pode chegar aqui E comer um picolé Mas Não para por aí Também a gente consegue Tomar água Pedir Mais algumas outras coisas Mas não é isso que eu quero falar Bom Continuando Os pets Eles também Pedem comida Pedem água Pedem pra tomar banho E tudo mais Até dormir, não é mesmo? Até dormir Tem que dormir Bom Uma coisa Que aconteceu recentemente Pode ser que seja um spoiler Tá galera Aqui do PKSD E a gente Nossa É Isso mesmo Vamos ter que fazer isso também Vocês lembram que Bom Vamos ver se eu pego um pet aqui Vamos ver se ele vai pedir rapidinho Pra Pra pedir alguma coisa de comida Ó Tá aqui o gatito Tá O gatito Às vezes ele pode pedir alguma coisa Como Um carinho Ó Vou dar um carinho nele agora Vou dar um carinhozinho Ou ele pedir Né Pra tomar água Ele vai aparecer Como vocês sabem né Aparece um ícone aqui E você vem correndo aqui O ícone fica até Amarelo aqui Você clica E ele vai correr Correr não né Vai comer Bom Parece que vai ter Isso para os nossos personagens também Porque nós Também cansamos Também temos Fome E também Sede Mas Nosso personagem Não pede né galera Então isso pode ser Que mude Numa próxima atualização Que tá muito Perto Mas da onde tu tirou isso Guter Da onde cara Que que é isso do nada Calma lá Vou mostrar pra vocês Agora Então galera Esta Print aqui É de um anúncio Do PKSD E olha que engraçado Vocês já estão olhando aqui Né É um personagem do PKSD Com a roupinha do PKSD Aliás Eu tenho essa roupinha aqui Vocês estão vendo Desse detalhe aqui em cima Olha só Coraçãozinhos Sono Que ele tá dormindo Né Tá dormindo Aqui tem um horário Né Ó 8 horas da manhã E aqui tem uma espécie de barra De energia Né Pode ser que seja de energia Aqui eu acho que de vida Né Quem joga Minecraft Sabe que Parece aqui mais de vida Bom Não é só isso Calma Não é só isso E olha só O próximo Ó Aqui Ele já tá Comendo uma pipoquinha Sentado aqui No sofá E olha só Tá rindo Aqui E também tá rindo aqui Então isso diz Né Muito na nossa frente Que isso aqui Fala do nosso personagem Tá Agora Será que isso aqui é energia E o coraçãozinho É fome Pode ser que seja de fome Aqui E aqui a nossa energia E tudo mais Bom Próxima imagem Aqui Tá o nosso Personagenzinho Aqui comendo E ele tá com Muita felicidade Por estar comendo Né Tá soltando até Um arco-íris Pela boca Aqui Bom Isso tudo galera É de um comercial Do PKSD Tá E aqui ele tá se divertindo Jogando Craftlands Aqui ó Pode ver pela cara dele Ele tá se divertindo Aqui Claro Não perdeu os coraçãozinhos Não perdeu a barra Aqui de energia Nem nada Bom Aí que fica A dúvida galera Será que Próxima atualização Vem Trazendo Essa novidade No PKSD Porque seria muito legal Porque aliás A gente aqui no PKSD Faz tudo Faz tudo ó Eu posso jogar Desde as De manhã Até a noite E meu personagem Não sente fome Mas A gente tem um monte de coisa Pra comer Até na escola Tem algo pra comer Ó Onde tem mais Nossa casa Também tem algo Pra comer Aqui Ah Aqui na Pet Shop Já não tem né Mas tem como tomar um sorvetinho Quer ver Vou no que um colete Pra vocês verem Ó ali Aliás Tá flutuando né Aliás Tá flutuando aqui Os hambúrgueres A gente pode tomar leite também Então tudo isso ó É que a gente pode pegar E comer Mas claro Não tem porque A gente comer né Vamos dizer Ah Precisa comer Não precisa comer Mas pode ser Que venha uma atualização Que mude tudo isso E acrescente isso Pra gente sentir fome Sentir sede E também cansaço Né A gente jogou Ah jogou Saiu correndo 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 Muito pelo PK-CD Direto E você tem que descansar Senão o seu boneco Vai ficar assim ó Na pessoa Você não consegue correr Só consegue andar Pelo PK-CD Porque você tá muito cansado Cara Seria bem legal né É É uma coisa que não seria Muito bom Se você tá fazendo Uma cruise run né Você estaria lá Cansado Não ia conseguir correr Mas Seria bem legal Ter isso no PK-CD De ter fome E tudo mais E ter sede Porque a gente As vezes precisa né Galera É Tem que tomar agonia Tem que se alimentar bem Bom Se você gostou Dessa minha teoria Comenta aqui embaixo Cara Deixa a sua opinião Gosto de saber a opinião De vocês também Porque eu acho que Bem legal Acho bem legal Acho que pode ser Porque botaram isso Em um anúncio Do PK-CD Um anúncio oficial Do PK-CD Então Fica a minha teoria Pra vocês aí Nossa Chegou de ré Então é isso pessoal Muito obrigado E não esquece De se inscrever no canal Ativar o sininho Pra não perder Nenhuma novidade Nenhum código também E nem a nova atualização Que vem aí Gravidade Zero Demorou? Então é isso Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau